Boa noite, 6 é da tarde, não é 6 da noite Falta pouquinho pra 7, não é da tarde, é da noite E aí gente, tudo bom? Oi, oi, oi Boa tarde, boa tarde a todos Boa tarde aí Boa tarde, tudo bom? Tudo bom, tudo bom? Tudo legal? Tudo bom? Tudo bom com vocês? Meu Deus Tchau